Oi gente, estou aqui novamente para dar uma dica bem legal para vocês. Olha, que lindo esse pé de romã, né? Você sabia que a folha da romã é remédio? É, ela ajuda no processo de emagrecimento, o chá da folha de romã. É ótimo também para banho, quando assim você tem alguma informação na pele. Fazer o chá da folha de romã e fazer banhos quentes. E a romã, olha que tamanzinha aqui, olha, que ela está aqui pequenininha, né? Mas a casca da romã, ela é ótima com uma destrigente, anti-inflamatória, você pode fazer gargarejo, fazer o chá e fazer gargarejo para a inflamação de garganta. Se você fizer o chá da casca de romã, você pega uma romã, pode cortar ela com semente e tudo, ferve num litro de água, tá? Deixa dar uma fervura, depois espera 20 minutos, coa e coloca uma colher de sopa, cada vez que você for usar, de vinagre, de maçã e meio copo do suco de casca de romã e faz gargarejo umas 4, 5 vezes ao dia para a garganta, é excelente. E o suco da semente romã também é um poderoso antioxidante, é um dos melhores antioxidantes que tem. Existe até óleo de romã para rejuvenescimento da pele, que é maravilhoso o óleo de romã, tá? Então, realmente esse frutinho aqui é poderoso. E o suco da semente romã também é um dos melhores antioxidantes que tem.